Cara da direita, liga Tá vendo o direitinho, Liga? Tô É assim não, a gente não tá processando direito Isso aí eu acho que é um pote que tá na fé, será? Ah, o processador dele é que a gente tá aguentando, corravelmente Não, porque agora tá neto na fala O problema é na hora que o bicho pega em alta velocidade, entendeu, velho? Que aí ele tem que processar mais rápido, né, mano? Tá escutando a barulhada desse carro, velho Mano, o barulho do carro te atormentando na traseira é foda, velho É atormentador, hein, mano Ó, os carros é feio pra caralho, tá, eu não vou te falar, mano Eu falei pra tu, na hora que você andar no bicho, é? O que você falou que ia gostar, mano, o carro? É outro pego É outro pego Opa! Que caralho, mano! Que caralho! Quase deu um pego no caritinho, mano Olha ali, olha ali Mano, eu já ouviu, ele saiu Ele saiu de novo? Não Ele saiu de novo Go, go, go I don't know this, yeah Vai que carro do inferno lá reta esse céu, velho Sobe do mar Empresa só na tua, maladeiras Ixi, mano Tocou que era desgraça, ó Ele saiu de novo Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, até me atrapalhou agora. E a penalidade, maluco? Será que foi lá na largada, mano? Não, não aconteceu. Mas aconteceu o queimado de largada. Onde que é troca os pontos? Aqui é quando você fica pra reta. Dois blocos. Vai ser logo na direita. Está bem corto. Ah mano, outro drag de turma, ai que bom graça Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.